Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel e estou aqui com você mais uma vez compartilhando vida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele disse assim Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Particularmente, eu sou um fã do apóstolo Paulo. Ao olhar para as cartas escritas por ele, é como confrontar com o nosso próprio caráter. Não só como pessoa, mas como cristão, servo do Senhor Jesus. Se olharmos para tudo o que ele escreve, podemos ver que ele não tem minha palavra, não tem direta, ele é muito direto. Ele nos confronta e nos faz pensar muito sobre o nosso caráter e de como temos levado a nossa vida como cristão e servo do Senhor Jesus. No versículo 1, do capítulo 12 de Romanos, temos um convite para entregarmos a nossa vida cotidiana a Deus como oferta. Isto está incluindo o nosso dormir, o nosso comer, o nosso trabalhar, passear, os nossos relacionamentos, ou seja, tudo aquilo que envolve a nossa vida. Pois, recebermos o que Deus fez por nós, é o melhor que nós podemos fazer por Ele. Eu tenho me preocupado muito com o que tem acontecido no mundo, com os valores que a sociedade vem estabelecendo. Um estilo de vida totalmente longe dos princípios e valores da família, da ética, da moral e principalmente daquilo que Deus quer de nós. Este cenário que se apresenta a nós quando ligamos a TV, ou acessamos a internet, quando nos relacionamos com as pessoas, quando olhamos principalmente até para a nossa política. Diante disso, eu tenho me preocupado principalmente com os cristãos. Afinal, como estamos reagindo diante da influência que o mundo tem exercido sobre as nossas vidas? Já lá no versículo 2, vemos que o apóstolo Paulo nos instrui a não nos ajustarmos à cultura e aos padrões deste mundo. A tal ponto de nós pararmos de pensar. A cultura e os padrões estabelecidos no mundo estão arrastando as pessoas para baixo, ao nível total de imaturidade, tirando o nosso senso crítico, o nosso poder de discernir do que é certo e do que é errado. Nos afastando dos princípios e dos valores que a palavra de Deus estabeleceu para cada um de nós. Hoje, neste exato momento, diante dessas palavras do apóstolo Paulo, Deus nos chama para nos concentrarmos nele, pois ele quer nos mudar de dentro para fora. Mudar a nossa vida, a nossa mente, os nossos relacionamentos, a nossa família, a nossa maneira de agir e de pensar, para sermos influenciadores na sociedade e não influenciados por ela. Precisamos procurar Deus para descobrir o que ele quer para cada um de nós e atendermos a este chamado, pois de nós ele quer extrair sempre o nosso melhor e desenvolver em nós uma verdadeira maturidade para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a nossa mente transformada, passaremos a desenvolver novas atitudes, atitudes cristãs, como o amor, a bondade, a caridade, a verdade, a fraternidade. Vivendo com Deus, descobrimos que somente por meio de Jesus podemos ter a verdadeira vida eterna, pura, limpa, sadia e abundante. O meu desejo e oração é que possamos ter as nossas mentes renovadas em Cristo para alcançarmos a verdadeira vontade do Pai e que seu coração esteja aberto para o que Deus vai fazer na sua vida. Renove a sua mente, pense nisso, Deus te abençoe, graça e paz. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem, talvez alguém precise renovar a mente. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto